Segura aí que já tá chegando a hora da gente conferir os 10 selecionados do Quero Meu Sorriso de Volta. Eu vou ver junto com vocês, porque eu não vi, o doutor mandou, a produção montou e a gente, nem eu, nem o Luquinha, sabemos quem são essas pessoas. Nosso querido doutor Sorriso, doutor Otávio, tá aqui nos nossos estúdios nos orientando sobre a saúde da nossa boca. Tem pergunta, eu vou pôr a pergunta da Rita, deixar espelhada, Luquinha, você consegue por aí, por favor, Gabi? Tá lá. Ela, a dúvida de muitas pessoas, ela usa a dentadura há 25 anos, ela quer saber se pode substituir a dentadura, que é aquela móvel, pelo implante completo, já já a gente vai falar. Porque agora só, a gente vê esse caso clínico, quando a pessoa precisa tirar todos os dentes da boca pra aí sim fazer o implante, não é isso? É, algumas situações, o paciente tem alguns dentes na boca, mas as condições de saúde desses dentes individualmente, pode estar muito afetadas, né? Então, fica muito difícil você fazer uma reparação nesse tipo de problema, tá? Com problema periodontal, mobilidade, perda de osso. Aí, a outra indicação é que você pode estar, eventualmente, quando você tem dentes, né, com mobilidade, com problemas, você remove os dentes e coloca a prótese total implante suportada, que é a prótese que nós vamos fazer no paciente. Olha a diferença, doutor, chega nesse estado, é uma perfeição, né, Solange? Tem a foto até de comparação, pode pôr pra gente, Gabi? Olha a diferença, é uma outra pessoa, na verdade. Esse é o caso da Deise, né? A Deise, a linda Deise, um beijo pra ela que você sempre tá assistindo. Parece que fica mais novo. Fica, muda completamente, a boca preenche, parece, né, Solange? Com certeza, né, você tem a dimensão vertical melhorada, a função, a estética, né? Eu sempre digo, se você devolve uma boa função ao paciente, a estética geralmente vai de brinde, né? Agora a gente tem um vídeo que o doutor até enviou pra gente entender o que é essa mobilidade no dente, né, doutor? Isso, tá vendo? Esse é um paciente que tinha dentes e ele apresentava essa mobilidade na maioria dos seus dentes, tá? Então, nesse caso, é um caso onde o paciente tem dentes e nós indicamos a extração pra poder fazer a prótese total implante suportada. Qual que é o risco de um dente permanecer assim, doutor, tão móvel? A situação vai indo de tal forma, Lucas, que daqui a pouco o dente sai, né? Eles tiram na mão. Infecção, essas coisas. Infecção, provavelmente, pode ter desenvolvimento de infecção, tá? Porque esse é um paciente que tem um problema periodontal. Então, se ele tem um problema periodontal, ele tá com um processo de inflamação. Então, funciona rapidamente assim. A inflamação, ela vai liberar no seu organismo, porque a boca não é separada do nosso corpo, enzimas que vão fazer, são mediadores, que vão informar, ó, tá tendo inflamação em tal lugar. Acontece que essas enzimas, elas vão cair sobre todo o sistema, né? Todo o corpo, né? E começa a trazer problemas, inclusive problemas coronianos, problemas do coração, etc., que pode trazer infecções em locais mais sérios, vamos dizer assim, né? Eu considero a boca muito séria, mas só pra entendimento, né? Com relação ao risco de vida. E trazer, inclusive, a óbito, tá? Só o bacana é que existe solução, como a gente já aprendeu com o doutor Otávio. Existe uma solução. Gente, gengiva, você viu, se não cuidar da gengiva, o dente tá lá na gengiva, aí perde tudo. Vamos colocar a pergunta da Rita, Gabi, aí na tela? A Rita Soneide, ela diz o seguinte, que ela usa dentadura há 25 anos e tem como fazer um implante ainda. E vou emendar a pergunta da Vera. Ela disse que ela fez um transplante, é um implante, eu quero, eu acho que acredito que seja, né? E ela tá com a gengiva muito doída ainda e já faz dois anos. É, e aí precisa fazer uma... No primeiro caso da resposta, 25 anos com a prótese total, é possível sim, né? Precisa-se fazer uma avaliação pra ver a quantidade de osso que tem altura, espessura e largura. Nós vamos colocar um parafuso. E pra colocar um parafuso, não precisamos de osso, tá? E hoje tem muitas técnicas muito interessantes, viu, só, com relação a essa reabilitação, né? Nós estamos até diminuindo o tempo de tratamento com relação a enxertos ossos, né? Enfim, tem bastante coisa, não muito recente, mas sendo aplicada com mais... Sucesso. Sucesso, né? Na rotina diária da nossa clínica. Mas vamos dizer assim, tá? E com relação a outra pergunta, ela tá com dor depois de dois anos. Dois anos. Aí é difícil dizer, porque aí precisa entender o que foi feito, qual técnica foi utilizado, que material foi utilizado. É muito complexo dar uma sugestão pra ela, mas o que eu posso sugerir é ela conversar com o profissional que fez o trabalho e tentar adimir as dúvidas com o próprio profissional. Se ela não conseguir uma solução ou uma resposta que satisfaça ela, ela procura outros profissionais. Porque dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Quando você sente dor em algum lugar, é porque está errado. Então você tem que buscar... É a lanterninha vermelha do nosso corpo, tá? Exatamente. Piscou, gritou, procura a solução. Ela tá dizendo aqui que o dentista não sabe dizer o que tá acontecendo. Então, linda, procura outro profissional. Né, Luquinha? Pessoal, tem uma pessoa de Caraguatatuba pra conversar com a gente. Alô, boa tarde? Boa tarde. Ô, minha linda, qual o seu nome? Lenilda. Lenilda? É. Perfeito. Qual que é a sua dúvida, amiga? Minha dúvida é que eu quero que... Aí eu tenho a pressão alta. Eu quero saber se fazer onde? Você pode fazer? É a pergunta da Silmara. Quem tem diabetes e pressão alta pode fazer? A diabetes e a pressão alta são alterações funcionais, tá bem? A gente não opera, não vai fazer uma cirurgia no paciente com a diabetes descontrolada. E é a mesma coisa pro paciente que tem a pressão alta descontrolada, né? Vai fazer uma cirurgia, a pressão lá tá 18 por 12, 18, aí não tem cirurgia, né? No mesmo dia que o paciente chega, viu só, a gente controla isso. Mas, às vezes, no dia o paciente tá um pouco nervoso e tal, a pressão costuma subir um pouquinho. A gente aborta a missão, né? Não tem jeito. O diabetes não, o diabetes é um pouquinho mais chatinho porque você tem que ter um controle, né? Você tem que sempre estar medindo a glicose e hoje a gente controla bem isso, né? Porque o paciente de diabetes e o com pressão alta controlados são pacientes teoricamente normais, né? Então, não há nenhuma contraindicação específica desde que as coisas estejam controladas. A Renata Silva tá falando assim, o doutor fez um bom alerta em relação à infecção. Ela é de Santa Bárbara do Oeste. O pai dela faleceu na semana passada de endocardite, que é a bactériazinha que tá na boca e entrou no coração porque ele não cuidava direito da boca. É uma situação onde a bactéria, ela entra na corrente sanguínea e ela vai se alojar em alguns órgãos bem irrigados e o coração é um local de preferência, né? Digamos assim, que é o caribe das bactérias, né? Fica lá de boinha, acontece que elas se multiplicam, vão promovendo alterações funcionais, né? Em válvulas de coração. Então, isso provoca situações que podem levar ao óbito, como aconteceu, infelizmente, com o pai da... É Santa Isabel da onde? Santa Bárbara do Oeste. É de lá no Paraná, é isso? É, Santa Bárbara do Oeste. Sinto muito, viu, minha linda? Mas obrigada por ter aberto esse coração aqui com a gente, Luquinha. O que a gente percebe, o senhor, é muita gente triste mesmo por causa do sorriso. Então, você que quer mudar o sorriso, ficar com o dente branquinho mesmo, lindo, com cara de artista de televisão, para isso, você tem que contar com profissionais sérios, pessoas capacitadas e, claro, que a gente fala com muito carinho aqui do Ortovip. São mais de 16 anos na nossa região, é uma clínica completa com profissionais que cuidam, seja qual for o tipo de problema que você tenha. Quer ver como tem gente muito feliz e até satisfeita também com o Ortovip? Eu tinha os dentes muito tortos, principalmente os mais da frente, assim, daí eu queria deixar eles alinhados. Bom, eu acho que se tem alguma coisa que incomoda no seu sorriso, você, é, eu acho que não custa nada usar o aparelho por um certo período de tempo. Pode ser que a pessoa se incomode um pouco mais com o sorriso durante esse tempo, mas depois vale a pena, porque fica certinho. É, agora eu tô bem satisfeita com o meu sorriso. Antes era indiferente, não me chamava muito a atenção, tipo, pra nada. Ah, mudou que agora eu não tenho mais vergonha de sorrir, quando as pessoas falam, ah, dá um sorriso. Antes eu tinha, agora não. Bom, eu indico a Ortovip a qualquer um, porque eu acho que, além de melhorar, tipo, qualquer coisa que te incomode no seu sorriso, né, como qualquer dentista, eu acho que aqui eles tratam você especialmente muito bem. Desde as recepcionistas até os próprios médicos, eles tratam a gente sempre muito bem e eu me sinto muito à vontade aqui. É, eu frequentei minha vida inteira aqui, a Ortovip, e eu nunca entendi que todos os meus amigos sempre tiveram medo do dentista. E eu não, eu achava legal vir pra cá. Muito lindo. Eu estive lá, viu, Luquinha? Eu encontrei dois casais, doutora, eu não sei se o senhor viu, que eles estavam na recepção. Ele falou, ah, Sol, a gente veio aqui na Ortovip por conta do, falando nisso, uma graça. E o Luquinha tava falando de profissionais capacitados. Domingo agora, o Dr. Smile, que é o Dr. Sorriso, mais conhecido como Dr. Sorriso, tá indo pro exterior, tá indo pros Estados Unidos, né, pra um congresso pra aprender aí mais técnicas, é isso, Doc? É, exatamente. Todo ano nós vamos pro congresso da E.O., né, que é um congresso de ortodontia americano, nessa época de abril. E o aprendizado, ele é constante, né, Sol? Acho que em qualquer área, né? E na área da saúde, a evolução tá muito rápida, né, as técnicas, os materiais tão chegando assim... Rapidamente. Rapidamente. Tá muito bacana isso, a nível mundial. O Brasil é um país que tem um grande desenvolvimento nisso, né, nós temos excelentes profissionais, né, na área da ontologia, né, somos considerados os técnicos de ponto no mundo, né, é muito bacana isso, eu fico muito satisfeito de participar disso. Olha só, então por isso que a gente tá falando, que quando você tiver que procurar profissionais que sejam capacitados, Luquinha. Pra trazer pra você toda a segurança e um resultado garantido também, né? Zóio Verde, você tá bonito, Zóio Verde. Obrigado. Pode fazer um tilt em você, Zóio Verde? Fazer o quê? Um tilt, assim? Tilt? Ai, que vergonha. Pode, faz aí, então. Quem que pode fazer, o Tomás? Tomás ou... Não, Ismael. Tilt é isso, gente, ó. Ai, que vergonha, minhas pernas. Tá bonitão. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas. Olha, eu vou tirar o riso do rosto, Solange, porque é crítico o estado de saúde do homem picado por uma cobra. É a cobra Jaracuçu. Aconteceu isso em São Vicente, pertinho aqui da gente, litoral paulista. Esse vídeo que a gente tá vendo mostra aí o homem brincando com a cobra, que foi após abandonada na rua. Esse ambulante picado precisou ser internado. O estado de saúde dele é grave. E eu acho que o mais absurdo de tudo além de ser picado e deixar na rua a cobra, Solange. Quem precisa achar o dono dessa cobra, né? E tem que penalizar. Deixa a cobra, por favor, Gabriel. O tamanho da cobra. Tem que penalizar o dono dessa cobra. Olha o tamanho da cobra. Mas, Solange, quem vai saber o dono? Joga no mato e fica tudo certo, né? Sim. Cobra não é pra ficar dentro da caixa, não. É pra ficar no mato. E o que o homem tinha que ir lá brincar com a cobra? É, então. Você vê, procura também. Ela foi recolhida pela guarda florestal lá de São Vicente, que era lá de Santos, nossa terra lá do Quim. Sim, verdade. E um beijo pra quem estiver lá também, minha tia, que sempre tá assistindo. Deus queira que ele melhore, né? Coitado. Por favor, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com você e saber, eu não sei, a Sol também não, a gente tá ansioso. Os 10 selecionados pra 12ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. É rapidinho, agora carinho, que é tão gostoso de receber. Ainda mais que não vem de Aparecida, que a gente ama tanto. Oi, Luquinha, meu nome é Nilza. Bora aqui em Aparecida do Norte. Tô mandando um beijo pra você e pra Solange. E aí Legenda Adriana Zanotto